E aí pessoal, aqui quem fala é o Arcantes, sejam todos bem-vindos e dessa vez galera eu retorno aqui com Battle Brothers, eu sempre esqueço o nome desse jogo cara Vamos lá, nós temos que upar várias pessoas, eu não fiz isso no último turno, por acaso que eu tinha que ler, já estava em 32 minutos, então vamos lá Ah, não era pra fazer vida esse cara aqui Ah não, esse cara aqui é pra fazer vida mesmo Esse cara aqui é bom arqueiro, mas eu não vou equipar arquearia pra você amigo No hell Esse cara aqui, ele dá ali um ótimo tanque, pra falar a verdade Mas é o seguinte, ó Vamos mudar nossa formação aqui, ok? Vocês dois aqui O cara aqui no meio, beleza E vocês aqui fora Ó Tira essa espada aqui Você vai equipar essa espada aqui, que está no teu inventário Ótimo E você Tem que passar a machadinha aqui Attach Caso que ela quebra a shield Então nós temos Dois caras bem de defesa Uns caras com uma espada, uma machada Um cara com um machadão Pra matar E três arqueiros Então nossa formação está boa, na minha opinião Agora nós temos que equipar um pouco de área de defesa Eu preciso estar com uma defesa boa Cinquenta Cinquenta e cinco Pessoal, está bem defendido Sessenta Cinquenta Você não está muito bom Mas você também não precisa tanto, né? Ah, vamos lá Perks Você é o cara da espada, né? Eu peguei esse aqui Pega esse aqui, Colossus, ok? Colossus é sempre bom Você é o cara da defesa Então você definitivamente Eu vou equipar esse aqui Você não é um cara bom pra defesa Pra falar a verdade Você é um cara bom pra espada Você Nós não temos boas pessoas pra defesa Pra falar a verdade, né? Esse cara Aproveite eu vou transformar ele em espada X No futuro Mas o único cara bom de defesa Que nós temos É esse cara aqui Que tem habilidades natas Pra defender, entendeu? É isso que eu quero dizer Tá, ok O que eu posso equipar contigo? 10% de acertar na cabeça 10% de chance de acertar na Na cabeça Um crítico Toda vez que você atinge o corpo dele Em alguma parte Até que é bom, na real Com ele Não, isso aqui é dano Cara, eu tô afim de pegar isso aqui Estudante Assim eu pego experiência mais rápido Vou pegar estudante Beleza Tô afim de pegar estudante Com todo mundo Pra falar a verdade Tá, você é meu arqueiro Obviamente arquearia Stamina Vida Ok E você Eu vou ter que pegar isso aqui Que Se não tiver nenhuma Se o campo estiver livre Entre eu e o meu O meu alvo Como é que eu posso dizer isso? Ele fica melhor É basicamente isso O que ele quis dizer, ok? Eu também não entendi tão Perfeitamente Vamos lá É A última luta foi bem difícil A gente conseguiu vencer Bem na estratégia Mas A gente vai ser A gente vai pagar Eles vão pagar bem pouco pra gente Esses caras aqui são mó Dentro Mó Mano Eles não pagam bem Esses caras aqui, velho A gente tá fornecendo Nosso serviço aí pra eles Eles não pagam nada De bem Vamos lá Vamos tomar uma rodada de cerveja É Melhorar um pouco o astral Pessoal O que nós temos aqui? Nada Na real de venda O que vocês tem de venda? Hum Nós podemos vender algumas coisas Vende isso aqui Essa radar Eu preciso dela Você vende Vende Eu posso vender você Ok? Pra ganhar um pouco mais de dinheiro Também preciso equipar Umas adagas Todo mundo tem adaga já, né? Mas eu tenho uma adaga melhor Aqui Ok? É... Agora eu posso vender Essa adaga daqui Beleza Esse aqui eu vou deixar pra mim Esse aqui eu vou deixar também Se bem que eu acho que eu vou vender Eu só vou ter um Daqueles carinhas de machadão Vamos pra próxima cidade então Fazer o que? Os caras não me pagam aqui Bem É, eu vou pra outra cidade, ué Nossa, a comida tá ficando bem Tá acabando Precisamos comprar comida Não temos muita munição também Pra falar a verdade Uma coisa que eu esqueci de fazer Mas eu posso colocar essa flecha aqui E quando acabar a flecha dele Ele consegue pegar daqui Saca? Inclusive Quanto que custa pra comprar Quiver Eles não vendem aqui O que eu queria comprar Eles estão com tudo Então Por enquanto eu não tenho nada pra comprar Até porque a gente não tem muito dinheiro Vamos comprar a comida Era mais barata E por enquanto só Eu queria comprar isso aqui E vocês estão vendendo Um preço bem barato até isso aqui Vamos comprar É A gente tá precisando de grana E eles não tem quest Really? Estão sem quest, velho Como assim Estão sem quest Olha até onde eu vou ter que ir agora Não, eu não vou a pé tudo isso aqui Pior que eu vou ter que ir, cara Eu poderia pegar um porto Mas não Eu queria vir a pé Às vezes vale a pena você pegar o porto, tá Tipo, quando é muito longe Você vai gastar muito recurso Andando, tá ligado Você gasta comida, tá Tipo, eu tenho comida pra três dias só Pra vocês terem uma ideia Eu vou levar mais ou menos um dia e meio Pra vir aqui Eu tenho dinheiro pra mais três dias também Então a gente tá bem Bem crítico com a situação Eu gostei desse mapa aqui Uma baía bem da hora aqui Esse mapa aqui me lembra Umas cidades aqui Sabia Cara, é muito grande o mapa, velho Ele me lembra um pouco O mapa do Game of Thrones Tem um lugar que se chama Os Dedos Alguma coisa assim Que fica lá no vale Daqueles caras lá É Erwin Acho que é assim que se fala Erwin Tem um, tipo Geograficamente falando Fica bastante parecido Sandorf Vamos ver se a gente consegue chegar Antes da noite Chega Aê, tá aberto ainda A cidadezinha é bem pequena O que vocês tem pra nós aí? É... Nada De bom Vamos pegar a missão deles Ok, isso aqui Se eu não me engano é descortar É, é bastante dinheiro Você me daria mais dinheiro? Você me daria algo Agora? Me deu 90 Ótimo Tem que levar uma carga pra Steak floor in the west Steakendorf Mano, onde é que fica Steakendorf 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu É muito longe A gente tá aqui Eu tenho que pegar a estrada daqui Passar por aqui E vir aqui Se eu for pegar a estrada daqui Ela vai lá pro norte Eu poderia vir aqui Vim direto aqui Pegar a estrada aqui Passar por esse caminho aqui E chegar nela Hum Vamos comprar provisões então, né? De provisões Vamos vender algumas coisas Eu não queria vender Isso aqui Eu queria mesmo, cara Mas eu preciso de dinheiro Mano, vocês não tem comida Vocês tem sua comida cara Cara Dá de sacanagem vender essa comida pra mim Vamos lá Vamos vir até aqui Qual caminho você vai pegar, amigo? Ele vai pegar o caminho pelas montanhas, correto? Eu acho que ele vai pegar o caminho por aqui Mas eu acho melhor vir aqui, ó Direto aqui Passar por esse caminho aqui A montanha É... Ó, ruínas Ó, que bem Da hora Florestas e montanhas são mais difíceis de cruzar Principalmente nessa área aqui, ó Gulls Ah Gulls não são tão difíceis de derrotar Será agora que a gente luta? Como é que tá, gente? Situação Status report Só vai ser que tá fodidaço Mas o pessoal tá de boa ainda Pode ser que a gente se foda lá Vamos salvar Se for muito difícil Eu dou o load Faço direto isso Uma vila abandonada cheia de corpos Hum, vamos lá Vamos ver quantos inimigos são Esses Gulls São relativamente fáceis de matar Porém que eles dão muito dano E são difíceis de acertar eles com os arqueiros Essa é uma parte negativa Mas parece que o terreno vai nos ajudar aqui A gente tá numa colina Isso é muito bom Você Eita, Lelê Aê Maravilha Tá, você Eu acho que eles não conseguem chegar aqui já Então Faz nada por enquanto, ok? E você vai vir aqui Caso o cara queira Flanquear a gente Pode ficar de boa Vocês veem que podiam vir aqui, né? Vem cá Duta matar esse cara aqui É Ajudou já Você pode vir bem aqui Vem pra cá Defende A gente tem poucos soldados ainda, na real Bom que esses caras são um lento, né? Esses zumbis vão demorar pra chegar Nossa Mas esses caras pulam também, né, velho? Pula que pula, velho Tá, você vai vir aqui Defende Usa esse aqui Shield wall 61% de chance Maravilha Você, cara Você pode vir Aqui Saca Fica mais ou menos aí 44%, 43%, mas você tá quase 41% Você vai morrer Bem provável Vou atacar aqui Ok Quanto que é pra matar? Não, dá pra matar já Defende Você talvez não consiga matar Maravilha Droga Errou Isso é péssimo Vou tentar matar esse cara aqui Nossa Que pulão que esse cara deu, velho Tô com medo Tá Você vem cá Usa esse negócio aqui, ok? Minha Barreira de lanças Tá querendo vir lá em cima Filho da mãe Tá fugindo esse cara aqui Deixa eu fugir I don't give a shit Tá querendo vir aqui Em cima do meu arqueiro Certeza 100% Que ele tá querendo fazer isso A inteligência artificial desse jogo Ela é bem boa Na minha opinião Por conta disso 22 69 Você Com certeza, né Eita cara Tem que acertar, né Fião Você fica de boa aí Tu Vem cá Defende Você só defende Beleza Você tá quase morrendo Aí Maravilha Ahá Para trás Indietoso Zumbi Ai ai Vamos lá Todos eles são bons De acertar Vou matar você Que tem uma boa armadura Tô com medo Mano Essa habilidade É muito boa Velho Eu ainda posso Equipar o meu Escudo Eita Fodeu Voltou o carinha Não fugiu Você Aqui De boa Por favor Mate Mate Alguém Mate Esse cara Aqui Mata Ele lá 70 Quase Velho Essa habilidade Mano Esse cara Também tem uma habilidade Parecida Que é o Repulse Só que é o seguinte Quando ele é atacado Ele vai dar um contra-ataque Tá ligado Tipo isso Você pode usar ela Definitivamente Vai que esse cara Decide vir aqui atacar Desistiu Ai ai Você tá numa boa linha Pra matar Tá muito morto Eu não consigo mais usar agora Porque esse aqui vai 30 de fadiga E eu não tenho mais fadiga As pessoas não são de ferro Né galera Filho da mãe Né cara Segura o maldito Mata ele Please kill him Não Você é mais fácil de matar Correu Você vem cá Hum Mata o cara aqui Mata não Acerta né Você não tem Pode simplesmente furar Ele Por o zóio dele Pode vir aqui E defender Caso o gold Decide atacar Caramba Cara Quase Tá Você Eu venho aqui Eu consigo usar Meu Whirlpools Ainda né Ótimo Filho da mãe Esqueci que esses caras Renascem Você fica Exatamente aqui Embaixo Ok Pode ficar Aqui mesmo Não Ele veio lá em cima Desce aqui Dá uma machadada Na cabeça Consegue descer né Ele tá com uma flecha Lá em cima Consegue Atacar Esse cara aqui Maravilha Cara Mano Vou te dizer Que a Posição aqui Fez toda a diferença Cara Toda Porque Olha só Os arqueiros Aqui em cima Eles estão Muito safe Tá ligado Eles tem mais range Consegui meter Flash em muita gente Agora eu não consigo atacar Por causa do Do Que ele vai pegar nele Tá ligado Posso arriscar isso Persiga eles Ah Engraçado Nasceu de volta Bicho Morreu Esses bichos Nascem Bem Debulhados Já Olha só Galera Ninguém Levou Dano Foda né Tudo por causa Da estratégia Dos escudos Que elas conseguem Repelir muito Os bichos Consegui o Anel Um anel Na real Uma comida Estranha Ai ai Comer isso pode ser Perigoso Mas é preferível Do que Do que Passar fome Vamos pegar Essa comida Estranha Do que seria Comida estranha Nesse acampamento De ghouls Né Não sei Cara Mas se fosse No remord Isso Os caras Iam enlouquecer Cara Até com bastante dinheiro 90 Eu recebi Em adiantado E 740 Quando eu chegar Lá né Mas porra É longe pra caralho Né galera É lá né Olha só Bem longe Vamos chegar na cidade A ver se a gente Encontrar algumas coisas Legal Olha onde é que fica Esse lugar Cara Que da hora Né Tipo Bem lá na Puta que pariu Vocês tem uma missão Mas eu não posso pegar Só posso pegar uma missão Por vez Ok Uma pena Realmente uma pena Posso vender isso aqui E ganhar uma grana extra Comprar o que? Sal Eu posso comprar sal E revender Mas Eu acho que isso só funciona Se tiver um Uma pessoa Boa Nesse esquema De conversar É bribing Se fala em inglês Eu não sei qual é o nome A tradução Me perdoem Por isso O que nós temos aqui Pra comprar? Nada interessante Todo mundo Tá com Pagolex Pode upar Você vai Compar em defesa Pode ser Estâmina Pode ser um pouco de vida Tá com a vida bem baixa E você pode ser O Colossus Colossus é o melhor Na minha opinião Pra ti O Arqueiro Também upou É Arquearia Você E pode ser Uma defesa Contra Arqueiros Eu acho isso Relativamente bom E eu vou pegar O estudante Pra aprender Mais rápido E o pá Você ainda tá machucado Nossa Ok Aqui o esquema Galera Armour O que você tem aqui? Tem um escudo Da hora Será que agora Eu compro Ou não compro? Vou comprar E posso equipar em você Ok? Vou deixar uns carros Mais Tunado Agora eu tenho dinheiro Pra Dois dias Mas a gente não tá Muito longe Tá? Ok Ele vai fazer um caminho Automático Pra cá Não sei Pra onde Ele vai passar Talvez ele passe Por aqui Passar por esse campo De cá Cruzar a floresta Esse pântano Aqui também É bem complicado De passar Eu vou cortar Essa parte aqui Beleza galera Se eu ver Alguma coisa interessante Eu volto com vocês Ok? Chegamos galera Encontramos aqui Guardians Keep Ruins E encontramos Essa parada Aqui também Quando a gente tiver Mais forte A gente enfrenta Esses lugares Eles ficam marcados No mapa Então Você sempre sabe Olha só Você consegue saber Onde é que elas ficam Mas no momento É bom a gente não arriscar A gente não tá muito forte Né? Vamos lá O que vocês tem de missão Pra mim? Vocês tem uma missão Só Cidadezinha bem Né? De merda Um pântano Cara Quem viveria aqui? Podemos vender o que? Não muita coisa Pit Brick O que nós temos aqui Pra comprar Strange Mushroom Não Quero comida Vocês não vendem nada De bom na real Nada Comprar Tá bem carinho O preço dessas Coisas aqui Tá comprando uma Estagem com preço melhor Talvez munição Munição também não preciso Só isso então Comprar Bandides Então Bandides Bem que eu Nunca uso isso aqui Cara Isso aqui só dá pra usar Quando o cara tá sangrando Você usa pra ele não Não morrer Digamos assim Né? Mushroom Groove Interessante Tá Vamos ver qualquer Quest que você vai dar pra gente Né? Nem vi Vocês vão dar? Ah É uma missão de transporte Velho Ah velho Outra missão de transporte Ok Vou aceitar Mais uma missão de transporte Onde é que eu tenho que ir agora Velho Sandorf The West Puta que pariu Velho Really? Acabei de chegar aqui Não Não Pelo menos eu tô ganhando bastante dinheiro Né? Vamos lá galera Eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa No caminho Certeza absoluta Né? Então se acontecer alguma coisa No caminho Algum inimigo Eu volto com a gravação pra vocês Ok? Tão sendo atacados galera Do nada cara Tipo eu nem consegui ver Quem me atacou Simplesmente Foi atacado Mano o cara tem uma armadura Muito foda cara Tô fudido demais velho 51% de chance Mano Fodeu demais cara Fodeu demais cara Mano olha aqui Tão muitos na merda Literalmente Mano o cara tem muita armadura Eu tinha que lutar nessa merda de pântano né cara Bom pelo menos o inimigo também vai estar no pântano né Convenhamos Tá ruim pra mim e tá ruim pra todos Péssimo lugar pra você estar né cara Acertar pelo menos Fica de boa Você pode ficar aí Pode ficar bem aqui na real Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Pode cinquenta e três Olha só Os caras tem muita armadura Velho Tá muito fudido Não tá pouco não cara Ah não cara Como que o cara veio lá da puta que pariu E chegou aqui Como velho Morreu agora esse cara aí velho Morreu Como que o cara veio lá da puta que pariu E conseguiu ficar defendendo ainda Tá você defende Você vai ser atacado Meu Deus do céu Outro cara lá em cima Tá muito fudidaço Você tá ligado isso né Vou atacar esse aqui Caso que ele tenha muita armadura Você fica aí de boa Meu Deus Os caras tem espada ainda Velho Não O tiro não vai vencer esse aqui Sério O tiro não vai vencer mesmo Só defende Ele tá num lugar que não tem penalidade ainda né Eu consigo quebrar o escudo dele Tentar quebrar na real né Ótimo Vem pra cá Você ataca Meu Deus do céu Eu acho que ele não vai me atacar Mas eu vou entrar em modo de defesa Esse cara tá querendo lá em cima do meu Mas é um filho da mãe né Velho Eu não vou deixar você chegar aqui Ele também tá no modo de defesa Vai acerta a cara Isso Garoto Atira aqui Dá nada de dano velho Esse cara vai morrer Olha o dano que ele dá Por favor mata Ae Dano pra caramba Caso Só defende Graça Você defende Esse cara vai morrer Vai errar velho Certeza Ae acertou Inútil cara Quanto esses caras aqui Tá querendo empurrar eu pra longe Tá vendo Porra Só precisava acertar Cara Ah meu Deus do céu Entende Você tá na merda É o próximo a morrer Você também cara Tá quase morrendo O outro né Inimigo pelo menos O cara tá quase desistindo Tá vendo É Errou agora Os caras nem sofreram dano lá em cima Aí Matou pelo menos Pra cá Você Cá Posso vir aqui Eu acho Não Não posso Gente E reze Morreu Ah meu Deus Pô Só precisava Atacar uma vez Cara Isso Meus arqueiros Não velho Deixa meus arqueiros Em paz Mano Eu vou tentar fugir Aí Vim aqui Eu não consigo atacar Então a gente Prefiro vir aqui Droga Ele empurrou Meu cara lá pra trás Fodeu Ele não tem Nem energia Pra atacar Talvez dê certo Galera Vamos lá Aí Maravilha Agora você Equipa O arco Até errado Isso aí Mas Não errou Você vem cá Mete porrada Nesse cara aí Porrada No estado figurado Porque ele vai Meter uma chavada Quase quebrando Essa arma Não é eficiente Contra o escudo Por isso que esse cara Tá aqui Esse cara vai Quebrar o escudo Se ele não morrer Consegue atacar lá Consegue Maravilha Tá muito difícil Vamos lá Quebrou o escudo Dele Maravilha Você Eu acho que eu consigo Atacar ele Não Quer dizer Atacar Ataquei Você Repulso Acho que eu vou fazer Isso aqui Beleza Pra dar um contra-ataque Maroto Ah Vai lá Só furar Agora ele Tá sem escudo Caramba O cara desviou Das duas Velho Mano Como esse cara Defende Cara Defende A minha lança No teu coração Morre Defende Só defende Ok Não consigo Vim pra cá Final Deu certo Ainda Mas porra Se eu não ganhar Um gear bom Desses caras Eu vou ficar Muito chateado Com o jogo Mas tipo Não é pouco Chateado Não Olha o gear Dos caras Os caras tinham Um gear Muito bom Quando eu tô falando Gear Pra quem não tá Entendendo É Você só defende Não Meu carinha Lá Não Ele não Tá em defesa As armaduras Galera Não posso fazer Nada com você Aí Traz Por ele Maravilha Consegue atacar Não Vem pra cá Próximo turno Você consegue Vai lá Cara Aí Perdemos Duas pessoas Cara Mas que desgraça Olha só Cadê Cadê As armaduras Deles Eles não deram Nada Cara Deram Duas Porra De helmet E uma espada Tá de sacanagem Comigo Né Tá de sacanagem Comigo Cara Vero daqui Essas porra Tenho certeza Caralho Que difícil Eu vou ter que terminar O episódio por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Meu nome é Eric Antus Até a próxima